Outra aula sobre hialuronidase. Aze, a aze. Vamos falar de hialuronidase. Olá, tudo bem? Na aula, nessa... E se o uso dela não for coerente, fica indo e voltando com a cânula, entre aspas, tentando fazer uma difusão... Entre aspas, fazendo uma... Eita, fugiu o termo da cabeça, caralho. Difusão, disjunção... Difus... Deu pau essa palavra hoje. O que é que você quer falar? Quando separa um tecido do outro, divuncionar. Vai tomar... Porém, às vezes, o profissional utiliza a cânula na tentativa de fazer uma... Como que é que eu falei? Divuncionar. Divuncionar. Caralho, velho. Divuncionar, divuncionar. Porém, em alguns casos, o profissional entra com a cânula na tentativa de fazer uma... Divun... Ah, vai, merda, velho. Divunção... Dis... Difun... Ah, f*** essa palavra. Por muitas vezes, o profissional entra com a cânula e na tentativa de descolar o tecido com a cânula... Divuncionar. Oh, Dani, como eu tô com cara de acabado... Você deixa eu pequeno aí, viu? Se eu assistir esse vídeo e eu tiver feio, velho, aí vai ter problema. Acho bom você me largar bonito no vídeo, hein? Dani, não faz milagre, Dani. Vou mudar uma coisa aqui só pra ajudar o Dani na edição. Porque senão esse fundo preto aqui vai atrapalhar. Tá. Viu? Um real, hein? Salvei sua vida na edição. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Se não fosse eu, você ia apodrecer editando esse vídeo. Obrigado.